Surta, bebê, é o Icaro MC, mulher Eu tô chegando, hein Carei Larissa, eu quero ver chegar Agora eu tô pesadão, já comprei minha quadrada Cheio de dinheiro no bolso, um novinho que mete barra Achei minha alerquina que gosta dos filhos da louca Meu bonde é sem compaixão, tipo ala na boca Tu viajado e do mal, chama na calama Eu tipo os bandidos que bota peça na minha cara Se tem nada no trafica que adora maltratar Tatuador de silicone pra ele, já quero dar Bota a arma na minha cara e diz que vai me matar Fico toda me tremendo e a buceta quer te dar Fico toda me tremendo e a buceta quer te dar Pusa, puxa, 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 puceta quer te dar Se pisa na minha cara, a mãe vai se embelezar Bota a arma na minha cara e a buceta quer te dar Fico toda me tremendo e a buceta quer te dar Quero ver tu sustentar a mala de bandido agora Aquelas coisinhas mais pra frente Agora eu tô pesadão Já comprei minha quadrada Cheio de dinheiro no bolso O novinho que mete barra Cheio de minha alerquina Que gosta dos filhos da louca Meu ponto é sem compaixão Tipo ala na boca Tu viajado e tu mal Chamba na calada Tipo os bandidos Que bota a peça na minha cara E diz que vai me matar Nada no trafica que adora maltratar Tatuador de sicone pra ele Já quero dar Bota a arma na minha cara E diz que vai me matar Ficou toda me tremendo E a buceta quer te dar Bota a arma na minha cara E diz que vai me matar Ficou toda me tremendo E a buceta quer te dar Se pisa na minha cara Mãe vai se embelezar Bota a arma na minha cara E a buceta quer te dar Ficou toda me tremendo E a buceta quer te dar É a nova geração, porra Da putaria É a nova geração, porra Da putaria